No fim de hoje, vamos passar a noite no parque de Camelotas. Você tá com o dinheiro? Explica o vídeo! Explica o vídeo! Explica o vídeo! Explica o vídeo! Basicamente, no vídeo de hoje, a gente vai passar a noite aqui num lugar... Você não vai substituir o Void. Ele é chato, ele é suportável? É, mas ele é o Void. Mas a gente tem que agradecer que ele não tá aqui. É verdade. Cada um da gente teve cinco minutos em casa pra pegar duas coisas. Cinco minutos? E agora, cadê as coisas? A minha tá ali. A sua tá ali, tá? Mas cadê do resto, pessoal? Lá no estacionamento, três andares pra cima. É o seguinte, amor. Você que é dona do canal... É o que você quer falar? É o que você quer... Três! Você tem que ir lá e pegar... Dois! Eu não posso... Fazer o quê, né? Meu! Mas eu vim aqui só pra me exercitar. Agora eu tô pensando o seguinte. Como que a gente vai levar essas coisas... Vem, Leozinho! O Natan voa! Natan, a gente tem que ser muito discreto aqui no shopping pra... Natan, Natan... Eu vou ladinho, vida! A gente promete que a gente vai ser o mais discreto possível. Vamos lá, Natan! Prontinho, gente! Peguei as coisas ali, tudo que foi. Como é que você conseguiu passar com esse negócio shopping? Relaxa que foi discreto. É o seguinte, agora cada um de vocês vai mostrar tudo que vocês trouxeram pra passar a noite aqui. Fechou? Não! O que você trouxe aí pra estar passando a noite aí? Fala aí pra gente. Com certeza é um skate. Ai, meu Deus do céu. Ele não guarda esse skate pra nada. Atividade física, cria-se. Exatamente. Pra ter atividade física na academia, aqui é pra brincar. Aqui é pra pular. Ele tem um ponto. E você trouxe só o skate, assim, tudo mais? Ou trouxe mais alguma coisa? Caso eu fique cansado, queira, assim... Beber alguma coisa... Subi goiaba. Olha aqui, gente. Olha o copinho que ele trouxe. Ele não trouxe pra gente. Emily Vickles, o que você trouxe aí? Fala pra gente. Gente, cadê meu iPad? Por que você não trouxe um iPad? Eu trouxe um iPad pra assistir Dorana. Ah, legal. A série coreana. A série coreana? Ai, pera, eu esqueci, mas é o próximo item. Tá lá no carro, amor. Ah, não. Mamãe, o que você trouxe? Eu trouxe coisas úteis, né? Não, você não trouxe. Você trouxe. Se não for um carrinho, não é mais nada. O que é? O que você trouxe? Um colchão... E um carrinho. Tá, basicamente tudo que a gente pegou aqui vai usar mais pro final do vídeo do que agora. Agora a gente tem que aproveitar porque a gente tem uma noite inteira. A primeira brincadeira que a gente vai fazer aqui, gente, é simples... Fala, fala. Nossa, amor. Real. Eu não gosto do Void, mas eu tô com saudade dele. Você tá ficando doida? Basicamente a gente vai ter que passar por essa estrutura... Nicola, sai daí. Ó, gente, tem aqui quatro quadrados, tem aqui quatro pessoas, cada um fica no seu trampolim. E se acontecer isso... Já pode. Tá eliminado. O Nicolás ali, ó, tá desenrolando pro negócio e é rapidão. Gente, pessoal daqui muito legal, vai aumentar a velocidade pra ele ficar tipo um foguete. Gente, como a gente tá sem o Void, até o primeiro sair aqui eu vou deixar a câmera parada. Eu tenho certeza que vai ser ela que vai sair. Nossa, e chamaram o Void de tripé. Mas ele é um tripé. Jaya! Ai, meu Deus! Jaya! Eu já vou pular pros aí, né? O que que eu falei? Não valeu. Amor, cinco minutos de vídeo você perdeu. Eu quero que o Fuso mata por aí daqui. Você tá expulso. Fica, gente, eu tô muito mal. Vamos continuar essa bagaça. Eu vou usar a mesma tática. Vou, vou, vou. Não! Não, 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 não! Viu, gente? O mal nunca prevalece. Saiu, parça. Agora, gente, Nicolada, conta a Leozinha. Mas não bateu. Continua, continua. Para, para, para. Tá abrindo, não! É, Nicolás, tá disposto. Amor, você tentou, né? Agora vamos pra próxima. Oi, gente, eu tô vendo ali que tá ficando tarde. Qual que vai ser a próxima brincadeira aqui? Aqui, ó, aqui, ó. Sai esse negócio inteiro sem cair nas espumas. Próxima brincadeira vai ser simplesmente atravessar esse circuito aqui de... Sem acontecer isso. Então vamos começar. Primeira jogadora vindo de Lagoa Santa. Tá preparada? Não, eu nasci na pessoa do nosso, Brava Horizonte. Você fala direito. Vai lá, começou aí. Cadê a torcida da Emily Vick? É, é, ó, ó. Eu acho que não vale isso, não. Próximo obstáculo saindo dos coisos, você vai ter que agarrar eles aí, minha filha. Boa sorte. Vai lá, você consegue. Você consegue. Tá quase chegando, falta só a metade. Vai lá. Oi, Emily Vick? Vai lá. Relaxa, amor, você consegue. 3, 2, 1 e vai, vai, vai. Vai, vai. Você consegue? Você consegue? Tem que chegar no outro. Vai. Perdeu. Próximo concurrente, Nicolás. Eu posso em qual? Vindo da onde que você veio? Eu vim da Pampulha, ele sabe? Vindo da Pampulha. Então vai lá, Nicolás, pode começar. Quem passar mais rápido, vem. Pra Emily, a gente tem isso aqui, ó. Que Nicolás, a gente tem isso. Ô, meu Deus, não faz isso, não. Vai lá, Nicolás, atravessando o primeiro espaço. Agora ele começou as barreiras. E o Natante só atrapalhando, né? Já passou quase todas. Vai pra barra. Pegou a barra. Será que ele tem braço pra pegar essa barra? Que que é isso? Vai, Nicolás. Aqui, eu vi. Você consegue? Pera aí. Travei. Você travou? Travou como, gente? Se vira, meu filho. Você vai ter que passar. Vai lá. Vai, eu confio. Vai lá. Você consegue. Meu Deus, amigos. Eu não consigo. Você não vai conseguir. Ô. Cance em cima, alcance em cima. Vai, você consegue, Nicolás. Você consegue. Você consegue. Vou tocar um pouco. Ô. Perdeu. É o nosso último concorrente. Vindo de... Eu tô com sorra. Eu não aguento esse pique de vocês, não. Ninguém te perguntou. Eu vim de Floripa. A profissão. Floripa. Você vai dormir? Vindo de Floripa. Vai lá, Natan. Você vai ter que atravessar tudo agora. Só que o problema é... Eu só posso usar um braço, porque o outro tá machucado, entendeu? Ah, não. O problema é seu. Ô, Nicolás. Meu Deus do quadrado. Amiguinhos, não podem fazer isso. Ele vai colchão. Vai lá, Natan. Tenta passar aí. Tudo que vai e volta. Que que é isso, Natan? Vamos. Vamos. Olha só. Quando vocês falarem, já. 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 Vai passando. Vai chegando até o final. Que que é isso? Que é isso? Meu Deus. Vai. Você tá ajudando muito, viu, amor? Olha lá, vamos ver se o Natan vai conseguir. Opa, pegou na próxima bola. Vai conseguir ou vai? Eu fui melhor que o Natan? É isso mesmo? Gente, até agora o placar tá. Eu, Nicolás e o último Natan. Eu tava de cabelo rosa. É mentira. Tava doendo, ó. Eu tenho cota, eu posso ir na frente de vocês. É mentira. Gente, deixa eu falar uma coisa? Ainda tem eu. Let's go! Gente, que que é isso? Gente, que que é isso? Meu Deus. Que é isso? Acelera o tempo, Léo. Gente. Acelera o louco. Vai, irmão. Quebra tudo. Mostra pra ele que tem as melhores ideias. Isso aqui é por você. Não, você não tá no céu. Você tá numa câmera elástica. Eu tô na câmera elástica. Vai, Lu. Vai, Luzinha. Não desiste, Luzinho. E agora? É porque você... Caiu. É, é, é. Ele não caiu. 3, 2, 1, 1. Aqui, sabe por que que ele ganhou? Porque você perdeu. Próxima brincadeira, simplesmente, a gente vai ver quem que vai dar o melhor salto. Por favor, não começa. Isso daqui não machuca porque são espumas apropriadas pra isso. Então você vai começar. Vai lá, Emily Vick. Vai lá, Emily Vick. Vai, Girl Power. 3, 2, 1 e... Nota 10. Ô, gente. Vocês deão nota 10 pra aquele salto. Não, não, não. Pera, pera. Tava o contrário. Tava o contrário. Ah, tava o contrário. Pera aí, deixa eu voltar lá. Qual que é a nota? Nota 1. A plateia já está... Não. Os juízes já estão lá. Eu já estou preparado com a câmera. E, Nicolas... Véi, isso aí, Emily Vick não usou o colchão. Você vai usar? Ela queria roubar de mim. Eu que não deixei. Dá o seu salto. E esse aqui é o Surfing Uncle Nick. 3, 2, 1 e... Foi, foi, foi. Ah, eu quero de novo. Nossa, nota 0. Próximo concorrente, Natan, por aí. Que veio da onde mesmo? Que eu esqueci da onde, sabia. Lopipa Popolis. Tudo preparado? Vai lá, Natan. Você vai começar aí já? Emily Vick, essa é pra você. Tô de olho em você, hein. 3, 2, 1 e... Foi, foi. O que vocês acharam? Ele sumiu. O que é isso? Menos um. Leãozinho, a sua vez. Eu chamo de mortal, trigo, carpado, esponjado. Esponjado. Vocês acham que vai dar certo? Ah, você não é um spider brito, né? Não consegue. Então, vambora. 3, 2, 1 e... Eita! Qual que foi a nota? Qual que foi a nota? Qual foi a nota? Eu não vi. Eu não vi. Não sei de que não. E vocês podem? O que foi, Emily Vick? Então, gente. O pessoal de casa que vai decidir. Emily Vick, gente. O pessoal de casa que vai decidir honestamente. 10 reais no Pix. Eu tô reparando que tá ficando muito tarde. Tá na hora das crianças dormir. Agora, praticamente, cada um vai falar aonde que vai ser o seu lugar de dormir e a gente finalizar a nossa noite. Eu vou dormir em mim. Pássica, melássica. Você trouxe seu colchão. O que é seu é meu. O que é meu é meu. Então, eu vou ficar com o colchão. Então, eu fico com o seu iPad. Tá, pensa nos meus itens. Tem o skate, que é duro. E tem isso aqui. Isso aqui, que vai servir de travesseiro na prancha. Tá vendo que eu cortava, né? Mais do que o seu colchão aí. Eu já escolhi um lugar pra dormir, que é muito gostoso, que bate um ventinho. Aqui. Pronto. Boa noite, galera. Eu não vou falar nada. Então, gente, eu vou dormir no colchão que meu namorado trouxe, porque tudo que é dele é meu e tudo que é meu é meu. Go power. E é desse estilo que eu... Ah, vai lá. Tenta, pode... E é desse estilo que eu deito nele. Ela acertou o colchão. E, basicamente, eu vou dormir no lugar mais confortável desse parque. Boa noite, galera. Três e vinte e oito da manhã. Bom, rapaziada, praticamente se passou algumas horas aqui, eu acho que o lugar que eu escolhi não foi tão confortável. Agora, gente, eu reparei que tá todo mundo simplesmente dormindo. Inclusive, a Emily Vick tá dormindo aqui nessa cama brilhante. Nossa, Alice, que legal. Onde que ela dormiu, gente? Ficou tudo brilhando. O pessoal aqui também praticamente tão dormindo. E ele continua ali. E eu tive a brilhante ideia, gente, como eu sou o rei das ideias, mas não sou o rei da trollagem. Eu vou ligar pro rei da trollagem pra trollar todo mundo. Ai, seu gênio. Vamos lá, gente. Vamos pegar o celular aqui e ligar pro Void. Vamos lá. Oi, Void. Oi, Leozinho. A gente tá gravando um vídeo de Passando a Noite num parque de cama elástica. E sem mim? Sério? Tipo assim, vocês vão fazer um vídeo Passando a Noite e vocês vão ficar sem trollagem aí, mano. Mas deixa eu te contar. Como você é o rei das trollagens, me fala uma trollagem aí. O pessoal tá tudo dormindo aqui e tudo mais. Eu não posso perder essa oportunidade, né? Você vai fazer o seguinte, ó. Fechou. Doze segundos depois. Vamos lá, gente. Praticamente eu tenho essa corda aqui que ela tem 30 metros, ou seja, eu vou conseguir amarrar todo mundo e trollar todo mundo, ou seja, ninguém aqui vai sair solto. Então vamos lá, gente. Vamos começar amarrando ali com o Natan, que eu tô vendo que ele é o que tá dormindo mais de boa pra amarrar o pé. Vamos lá, gente. Aí temos cubico aqui da ponta. Vamos amarrar aqui no pé do Natan por aí. Ele dorme um pouquinho estranho, mas tá tudo bem. Vamos lá. Pera aí. Mas vamos lá, gente. Vamos amarrar aqui nesse pé de surf aqui. Rapaz que tá a mãe de pé. Vamos lá, gente. O próximo aqui vai ser o Nick... Nick... Nicholas... Pera aí. O negócio vai passar em cima dele. Vai acordar ele. Eu não vou falar nada. Vamos amarrar aqui no pé do Nick. Ai, ai. Essa trollagem aqui que o Void falou pra gente é sensacional. Quer dizer, eu que tive a ideia. Prontinho, gente. Já amarrei aqui o pé do Nicholas. E agora, basicamente, só falta a da minha namora. Por que que ela escolheu lá, né, velho? Gente, vamos tentar puxar aqui a corda. O máximo sem... 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 Sem acordar ele. E agora a gente chegou aqui na Emily Vick. E a gente não pode acordar ela. É... Me dá esse pé aqui. Vou amarrar aqui. E quando tiver tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Basicamente, o pé da Emily Vick tá amarrado no Nicholas. Que tá amarrado no Nathan. E agora... É só acordar a Emily Vick. Antes de acordar a Emily, eu deixo algumas câmeras escondidas. Que vai simplesmente pegar a Emily puxando o Nicholas. Puxando o Nathan. E eu vou tá lá fora. Porque eu vou deixar eles aqui sozinhos. Void, você teve uma ideia brilhante, viu? Mas só porque eu te ajudei, né? Na ideia. Então, agora, basicamente, é só acordar a Emily Vick e... Sai correndo. Sai correndo. Corre, corre, corre. Ah, não, gente. Para. Fico com sono. É sério. Eu vou parar pra ver se eu ficar grande de estar com o lego. Quem amarrou isso daqui? São três horas da manhã. Nossa, nossa, que corda é essa? Aqui é uma... Carpe, tira daqui! Eu não quero tirar. Eu não quero tirar. Eu não quero tirar. Sai! O que é isso? Que eu me colocou no meu pé... Para de me puxar, é? É, para de me puxar, é? Ah! Se inscreve. Se inscreve no canal. É, é! O que é isso, José? Que negócio é esse, brother? Calma aí. Ah! Pera aí. O que você prendeu aqui, hein? Para aí, amigos! Para aí, amigos! Pera aí! 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 Tá gravando! Pera aí! Tá gravando! Quem que tá gravando isso daqui? Gente, tá gravando! Cadê o Leozinho? Mano, só tava essa câmera aqui do nada! Por que o Leozinho não tá amarrado na gente, hein? É verdade! É... Tem isso, ele não toma banho. A gente precisa achar o Leozinho, gente! Pera! Ô! Lá fora! Ai! Ah, não! Ah! Ah! Querido! Bonitinho! Ele que amarrou a gente! Ele brindou a gente e saiu. Isso não vai ficar assim. Volta aqui. É melhor você correr. Ei, desfaz o sinal aqui, por favor. Desfaz o sinal. Quê? Ele desafiou a gente lá. Desafiou. Vamos lá. Corre, corre, corre. Corre. Pode correr. Agora você vai correr de novo, hein? Agora você vai correr de novo, hein? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gosta da Emily, manda pros seus melhores amigos. E se você não gosta, manda pros seus piores amigos. E agora eu vou sumir, tá? Tchau!